Fala galera, tranquilidade total. Nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de The Baden Fies aqui, Afterbirth, jogando aí a modificação. Na verdade, nós não estamos jogando modificação nenhuma, né? Mas que item patético, não é mesmo? Quê? Boom! Remote Detonator. Beleza, agora a gente rola isso aqui quantas vezes der pra rolar. Vamos pegando aí esses itens de barra de espaço, galera, por um único grande motivo. Ah, cara, Rainbow Baby. Não, vou rolar, eu vou arriscar. Flush, toca no Flush, tá? É isso aí. Mais uma bomba? Não, galera, eu vou rolar. Uh, Sponbender! Nossa, mas que item incrível! Cadê os tiros roxos? Cara, eu pego Sponbender por um único motivo. O que? Levei dano. Os tiros ficam roxos. Só por isso. Mentira, galera. A Sponbender é bom para caralho, tá? Sempre que você tiver a possibilidade, pegue, porque o item é muito bom mesmo, assim. Ele te ajuda muito. Se você pega faca, ele fica forte. Se você pega brimstone, ele fica forte. Se você tem muito dano, ele fica forte. Então, assim, Sponbender é um dos itens mais maneiros e maravilhosos de todo o game. Tranquilão? Nice, clã. Vamos nessa. Judge. Judge. What? Peraí. Ah, que susto. Achei que eu tava num... Peraí. Basement. All right. É isso mesmo. Não, tranquilo. Oi! Close advice. Quase levei dano. Quase é igual não levei. Então, tá velho knight. Empress. Empress é bom, hein? Eu gosto. Ai, bomba troca. Ih, tubarão. Ainda me lançou duas aranhas. Tá trolando, hein? Caracas, velho. Como você é chato, meu amigão. Como você é chato, amiguinho. Meu Deus. Ah, trolou. Ou não, né? Trolou ou não. Eu vou pegar isso aqui? Não me custa nada? Pô, o grande problema é que eu volto aqui na sala... Era uma ótima hora pra poder utilizar a The Empress, tá, galera? Mas eu não farei. Por um único e grande motivo. Vai que me sai algo mais complicado ali na frente. Essa sala aqui, apesar de lenta para caralhos, eu ainda consigo... Jogar ela tranquilamente, apesar de ser bem lenta. Algo que eu quero muito é a Range Up, cara. Range Up funciona muito bem. Chariot. Empress. E nós temos Judge. Bunny, 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 Bunny! Bunny! Só lembrando que eu tenho o D6. Ele tava carregado, não, né? Fala que ele não tava carregado quando eu entrei na sala dourada, porque... Ai, meu Deus do céu! Que eu juro que eu esqueci completamente que eu tive um D6 um dia. Coroa ali, meu chegado. Vamos parar aí? Sorte que eu tô voando ainda, né? O que... Fala é seu. Fala é seu. Nice. Chute, shot speed up. Very good. Very good, so nice, boys. Vamos nessa, véi. Hmm. Chute, shot speed up. O shot speed, na real, ele atrapalha um pouco aí o... O efeito do spawn bender, mas, galera... A vida é a mesma pena, né? Tá. O que que eu vou fazer aqui? Rolar. Que delícia de item, cara. Que deleite de agonia. Vamos nessa, véi. E aqui nós temos o Strange. Legal, very nice. Esse cara aqui vai morrer só com as moscas, o que é uma parada super boa. Não é pouco boa, é muito boa. Ok? Pração negro, bauzito, nervalzer. Abre o bauzito, pega o dinheiro, tá? Não deixa dinheiro pra trás. Dinheiro é puto e abre as portas. Uou. Emperor. Mais ou menos, hein? Bem mais ou menos. Galera, eu tenho duas partes do gato. A chance de eu montar gato aqui nessa run tá simplesmente espetacular. Belezinha? Vamos nessa. Sem prédios marcados. Tem uma mosca me atacando aqui. Não! Levei dano. Jogo horrível. Imagina se eu morro. Cara, eu cometo suicídio. Então, essa run que vocês podem não ver. Beleza, tô vivo. Deus é mais, hein? Sai, Deus é mais. Vai morrer pra lá, zica. Bom, o que que eu farei aqui? Galera, entra aqui dois tempos. Eu não tenho a mínima possibilidade de fazer a boa. O que que eu vou ter que fazer? Eu não tenho carga pro meu boss, galera. Ok. Nice, boys. Ainda bem que aqui tinha uma sala onde tinha inimigos. Porque senão eu ia ter que ir muito, muito longe pra poder fazer a boa. Na real, eu não teria nem como, né? É, não teria como. Boa, game. Eu te amo. Eu te amo muito. Tá. Desculpa, eu tô meio exaltado. É o café, boys. Sorry. Sorry. Ah, a galera anda comentando algumas coisas do tipo... Ai, Willis Marvel, você anda meio desanimado, parece. Pô, galera, eu ando trabalhando das 5h50 da manhã às 9h12 da noite. Alguém fica animado depois de um dia tão longo de trabalho? Chega em casa e ainda vou gravar vídeo com a galera, pra rapaze. Porque isso aqui é minha fonte de entretenimento, né? Eu me entretenho com os vídeos também. Porque é a hora que eu paro pra jogar videogame, então... Então assim, mané. A vida é mesmo a pena. Mas logo logo isso melhora. Hoje é dia 2, tá? E dia 7 acabou meu treinamento. E aí eu vou ter uma carga um pouco reduzida. E vou ter mais tempo pra poder gravar, descansar, me exercitar, tomar sorvete. E esse tipo de porcaria que a gente faz quando tem tempo, belezinha? HP up. Lixo. Galera, vou pegar. Ai, Willis Marvel, você vai pegar? Vou pegar. E vou rolar. Uh! Tira, shots, pede up. Perigotação, nice, boys. Tô vazando. Porra, todos comemoram, hein? Isso aqui... Hum, XL? XL é um problema tão grande, cara, que eu não sei nem descrever. Nossa, mano. Só um XL pra acabar com a minha alegria nessa altura do campeonato. Sério, tava indo tão bem, cara. Tudo tava funcionando como deveria funcionar. A vida, meus amigos. Tava bonita. Tava bonita, cara. E eu vou lá e abro o baú e me sai, tipo, nada. Beleza. Dícia. Pena que eu já sou uma Dícia, né? The Sun. Obviamente eu vou utilizar o The Sun. Tá, e o negócio é o seguinte. Pode haver... Não quer dizer que vá haver. Pode haver uma passagem secreta entre a loja e a sala ao lado. E entre a sala dourada e a sala ao lado. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos entrar aqui rapidão? Colocar a bomba. Ok. Oguei. Ah, e lá embaixo tem os dois bosses. A gente ainda é puta e abre as portas. Vamos nessa. Vai, galera. Aquela chave marota. Ou aquele baú que vai me dar várias chaves. Não, né? Vocês são incapazes, né? De me dar aquilo que eu quero, né? Ok, jogo. Tô entendendo. Beleza. Próximo. Vai, satã. Vamo aí, tubarão. Tá me tirando, cara? Uh, uma chave. Ok, boys. Seguinte. Peguei aqui uma chave. Só que eu não tenho carga pra poder fazer a boa no D6. Então, de pouco importa a hora que eu vou fazer... Opa. Ai, jogo. Por que que você me fode tanto? Cara, me explica. Qual que é o teu problema? Ok, boys. Temos duas chaves. Então, acho que já tá na hora de fazer a boa e de passar nas duas salas. Belezinha? Vamo nessa, velho. Não me diga mentirinhas. Não tem um parcimônia. Eu, sinceramente, não tenho parcimônia. Ok. Ah! Tá uma mosquinha me atacando. Ih, tubarão. Sala hard, hein? Nossa, que sala difícil, cara. Super difícil. Puta merda, deu ruim, hein? Deu ruim demais, galera. Tá, um foi? Good. Outro. Vamo a raê, satã. Que lixo, mané, glegalé. Mas que lixo, viu, velho? Meu Deus do céu. Vou pegar sei lá porquê, viu, galera? É só isso. Ai, não! Caguei tudo. Esse é o Elismar que você conhece. Ou caga na entrada, ou caga na saída. Que maravilha, minha vida, né? Eu tinha uma chave pra abrir uma sala e eu fiz o favor de perder essa chave. Ô, maravilha. Que jogo lindo. Ouvido incrível. Ah, mano. Ah, tem uma mosca me atacando. Ah, cara. Eu sei lá que... Motherfucker. Eu vou morrer, culpa da mosca. Sai de mim, caralho. Só o satã me atentando, cara. É o Deus Lord, ó, grande sucubus. Ah, mano. Vamos usar aqui? Para de cuspir em mim, Arrombad. Sai fora, cara. O que é o teu problema? Pô, galera, dropa uma chave aí, velho. Eu nunca pedi nada. Por favorzinho. Uma moralzinha do tio Sam. Chavinha, vai. Chave, please. Não! Jogo bosta. Alright, boys. Vou pegar aqui a Emperor. Vamos que vamos, velho. Você quer aquele que tem um único grande problema, tá? Se ele começar a cuspir em você loucamente, você tá simplesmente ferrado. Qual que é a minha recomendação? Fica atrás dos Cocosordes, tá? Deve ser um pouquinho mais fácil ir para o teu lado. Sabe se eu vou atirar no cara? Porque eu tô numa posição bem privilegiada. Escondi aqui. Ah, mas tubarão. Que isso, cara. Tô ficando nervosa, hein? Tô ficando nervosa. Tá de brinquedo com a minha cara. Ok. 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 O negócio é o seguinte. O Tears ficou super maneiro. Vamos nessa, velho. Cara, quero só ver esse Tears maravilhoso. Nossa, ficou uma merda, na real. Nossa, eu achei que ia ficar tão bonito e divertido. É empolgante, mas não rolou não, hein? Olha, ficou bem baixinha, na real. Nossa, decepção, né, cara? Pô, eu tinha pego lá... Dois Big Nets, da hora. Beleza. O que eu recomendo que você faça? Mata essa mina aqui primeiro, tá? Esse cara aqui é um tanto quanto mais fácil. A mina, ela tem um range um pouco maior. Nossa, eu jurando que o Tears tava, tipo, mega boga, tá ligado? Só que nunca. Cara, e esse D6 que tá sendo completamente inútil? Faltou, tipo, uma parte do gato e provavelmente eu não vou conseguir montar. Eu tô ficando depressivo, galera. Me ajuda. Tô deixando a Emperor pra vocês tá ligados no quê, né? Boss Rush? Vamos ver se vai dar certo. Pô, eu vou ter que matar esse cara mesmo, véi. Beleza. Centavo, whatever. Porque eu já tenho um grano suficiente. Ok. Uau, é disso aqui? Ah, não. Trolou. Sai pra lá, véi. Sai pra lá, satã. O cara aqui é teoricamente mais fraco. Chaves, manos. Agora sim. Eu jurava que até os baús de pedra se transformavam, tá ligado? Beleza. O que nós temos? The Road. The Road. Dips 1. Uh, The Road. Vou utilizar. Hum. Uma trola-la-la-lau. Trola-la-la-lau. Pera aí. Ah, de qualquer forma eu vou ter que passar aqui, então. Whatever, galera. Vamos nessa. Ai, tubarão. Que problema, velho. Eu me vei, tipo... Ai, caramba. Eu sou morro nessa sala? Que decepção amorosa eu não teria. Nossa, o jogo ele faz de tudo pra te fuder, né, cara? Impressionante. Joga bomba. Te dá umas salas sinistras. É foda, cara. Tô ficando nervosa. Esse cara aqui é uma pica, velho. Ele... Tem uma música me atacando. Ele dá um dash pra frente e paipando as ideias. E é rápido e violento. É complicado. Toma cuidado com esse maluco. Porque o dash dele não é tão lento quanto esse aqui, tá ligado? Então... Cuidado aí, chegado. Cuidado aí. Ai, meu Deus do céu, velho. Hoje tá hard, tubarão. Meu Deus amado, me ajuda. Ai! O que eu tô fazendo? Eu esqueci dessas pequenas bombas. Puta, cara burro, mano. Não precisava nem sair por aqui, na verdade. Mas whatever, tá, galera? Vambora. Tem uma sala dourada. Na verdade, eu tenho uma loja pra poder dar um... Imagina se eu morro, cara, numa sala patética dessa, velho. Juro por Deus que eu cometo suicídio. Ok. Isso aí. Isso aí, mano. Zero dano Assim que eu gosto de jogar, mano, modo hard Modo tunado Hardcore Modo hardcore Olha esse dano Ai, Deus amado Que coisa patética Que coisa patética Uh, close Quase que leva um dano ali Note que eu gastei tudo que eu tinha Nesse cara, né? Beleza O dano tá patético Tá bem complicado Eu não consigo ver onde diabos ele tá atirando Eu tô ligado que essa é uma dificuldade Suposta do game Não sei se meu monitor tá escuro, mas eu ando tendo sérias dificuldades Cara Pra poder enxergar esse Holy Nelson Impacto Oh, thank you, Lord Mas é claro que eu quero Mas é claro que eu quero Desabotuar seu sutiã Tamo nessa, velho Alright, boys Pô, fluiu aqui bem, hein? Até que eu gostei agora Bom Vocês estão ligados como vai funcionar isso aqui O grande lance vai ser Achar a mão o mais rápido possível Eu ainda droppou uma chave Vou pegar a chave aqui rapidão Beleza Não Ok Pô, foi ser bacana Bacana Era o que eu queria Não Tô sendo sincero, tá, galera? Eu queria ter montado o gato ali Eu até... Uau Eu até pensei em rolar a parada Mas, né? Não sou tão louco ainda, não Karma É uma chave Motherfucker Vamos nessa Nossa, tubarão Lorde Qual que é o teu problema, jogo? Mais uma chave, beleza Cinco chaves Chaves o suficiente pra, teoricamente, terminar a partida Vamos pro lispivete aqui Droppou ali uma chave? Ah, daqui a pouco eu entro naquela sala Não, agora De novo vocês, caras Agora, ao menos, eu tenho um dano, né? Não vai lá Ah, grandes coisas Mas já dá uma melhorada Tô louco, tubarão Altas explosões na minha face Pior que tá Não pode ficar, velho Ah, vamos entrar aqui Lembra do pior que tá Não pode ficar? Ficou Porque eu perdi uma chave pra nada Hum, ao menos agora eu tenho um card gun O que que significa, boys? Significa que eu posso entrar aqui Tenta gramas invertido do mal É óbvio que eu quero Tá louco Tá louco, tubarão Você quer um item top da balada? O problema aqui da força É que você perde algo muito importante Na minha concepção deturpada de vida Que é o Knock back shot Beleza? Que é quando o cara vai pra trás A partir do teu tiro O impacto, sacoé Ele realmente é muito bom Valeu, nice Ui Acho que esse U Soou meu estranho Tudo bem Mãe azul Sabe o que que significa, né? Ela vai dropar aí os inimigos What? Comba? Que overpower, cara Ai, não, tubarão Ai ficou overpower até demais, né? Ai, velho Eu tenho que pegar, galera Ui Simples assim Eu tenho que pegar Cricket's head Vamos nessa, velho Bom Note que eu ainda tenho uma carga, né? Não posso levar dano aqui Imagina se eu morro aqui, cara Uma Virutagem dessa, sabe? Entra ali, leva um dano E acabou o game Nossa Coisa mais patética Que eu veria no dia Ou não, né? Porque o mundo é patético O mundo me assusta Isaac's fork Whatever Vou continuar descendo Olha, tá ficando interessante isso aqui, galera Pô, algo que eu não posso deixar Ai Algo que eu não posso deixar de fazer Pra ser muito sincero com vocês É pegar a chave, tá? Eu vou abrir aqui rapidinho Porque isso aqui me garante a chave Suave Garante entre aspas, né? A chance de sair uma chave ali É simplesmente gigante Então Na esta hora Eu acho que já vale a pena Please, gato Vem Não Jogo horrível Vamos nessa, velho Não adiantou nem a meadinha Macumba ou Lele Enterra sapo no quintal Cruz of Maze Sempre gostei Bom pra caralho Ai Não adiantou nem a meadinha Continuar descendo por aqui Wrong way, motherfucker É assim que eu gosto, mano Começando bem aqui a parada Bomba nervosa Vamos subir então, vai Ih, tubarão Gostou de estar louco, hein Pra quem quiser jogar na SID, tá? SID é essa aí Às vezes eu esqueço de falar SID Mãos aí, boys A vida A vida tem dessas Alzheimer Senil What? Balsito nervosa ali Eu vi Eu vi marcado Vocês viram marcado? Eu vi marcado Vou colocar isso aqui, vai Emperor Olha Confesso que isso aqui foi interessante Tanto é que eu vou até explorar aqui pra esse lado Apesar de acreditar piamente que não teria nada, né E realmente não tinha Então Vou pegar isso aqui porque é dano Capa Capa, 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 capa Vamos que vamos Ah, alguém comentou o seguinte Willismar, o cara que fala o nome Que faz a voz das pílulas e paipo nas ideias É o mesmo cara que desenvolveu o som do game Maneiro Divertido É empolgante Motherfucker Pô, dá o dano aí, cara Faz essa brodagem Faz Ok Linda brodagem Opa Levar Nice Boys Bem feliz, hein Bem feliz com o resultado Bom É o seguinte Eu preciso de chaves E eu preciso rápido de chaves, tá Não Opa Rola aí, chegado Vem pro fight, porra Eita, porra Não vem não Ih, tubarão Essa sala aqui é o seguinte Se você estiver voando Fique aqui, tá Não Não peite os dois de uma vez, não Um só você até pode peitar Mas os dois é latada Tranquilão Os dois é Tentativo de suicídio Wow Bonnie erou erou acertou erou ai caramba esses lasers fruta nice nice clã ok e eu tenho a emperor pra poder fazer a boa vamos que vamos velho eu to acreditando nessa run e você ta acreditando nessa run brother ai deus why why god que deus faz isso comigo easy peasy Então é isso, boys Espero que vocês tenham gostado Não se esquece, tá? Like, favorito E compartilha nas suas redes sociais Aliás, me segue nas redes sociais Dá uma olhada também lá no site da Nuvem Primeiro link na descrição, dá uma olhada lá 10% de desconto com cupom CLICNANUVEM Belezinha? Tudo em caixa alta, caps lock ativado Beleza, boys, então é isso Grande abraço pra geral, valeu, falou, fui Tchau